O que foi essa que você odiava lá dentro, a parte que você mais pegava para você? Pegava muito, porque eu me sentia muito excluída, então isso para mim não era comum, porque eu sempre fui muito, sempre fui muito ali da zona das amigas, então eu sempre estava rodeada de gente na minha vida, então lá dentro isso me doía, porque eu me sentia mal, porque parecia que eu era um zero à esquerda na casa, ou que ninguém estava nem aí para mim, ou que as meninas não gostavam de mim, então isso me doía, porque eu sempre fui muito feministona, e isso me doía muito, uma rejeição da parte da maioria das mulheres da casa. Outra coisa era a falta do meu filho, a falta de notícia, então isso me consumia e me deixava fora de mim lá dentro. São quatro meses, né? São três, e eu passei até o final, né? E eu tinha esperança sempre de ganhar a prova do anjo, para ver pelo menos, se eu visse um vídeo do meu filho e soubesse que ele estava bem, aquilo ia me dar um fôlego a mais para o jogo, mas aí teve uma época que eu estava indo no automático, só torcendo para acabar logo, porque eu não aguentava mais. E você ganhou o anjo? E eu amava, não. E você pediu para sair, o que acontece? Aí você perde, né? É, aí você sai. Só sai? É. Dá ruim, né? Mas eu cheguei a apertar o botão uma vez, mas eles não abriram para mim, não. Aí depois eu saí, bati um papo lá fora, até com o Prior, eu acho, nesse dia, e ele meio que me fez mudar um pouquinho, porque naquele momento, quando você não tem muito com quem conversar, e você está desolado, e eu acho que a Bianca tinha acabado de sair também, então eu estava muito mal, e lá dentro, para mim, estava muito ruim, né? A posição na casa que eu estava era muito ruim, porque a gente era aquele lado dos alvos, então a casa era a grande maioria, era o grupão hippie, e eu, Mari, Prior e Babu éramos os alvos, né? Então, ali naquela reta final, então, sempre eram os dois primeiro, quando os dois não ia para o paredão, certeza era eu. Aí depois de mim, se eu saísse, aí era Mari. Então, era cansativo saber disso, você saber que toda hora você é o alvo, é chato, sabe? Então, isso me consumia muito. Boa, boa, família! Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, que, mano, só conteúdo bacana, só coisa fina, Pedrinho brabo demais, e os convidados, então, nem se fala. Então, só se inscreve aí, e sempre que der, dá uma curtida.